Salve, galera! Provação do Arte na área e hoje estou aqui para resolver a questão 144 do ENEM 2020, o caderno azul. Uma torneira está gotejando água de um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com a ocupação de 50% de sua capacidade. A cada segundo, caem 5 gotas de água da torneira. E uma gota é formada em média por 5 vezes 10⁻² ml de água. Quanto tempo em hora será necessário para encher completamente o balde a partir do instante atual? Então, olha só. No instante atual, eu tenho exatamente 9 litros. E 9 litros equivale a 9.000 ml. Informação importante. 9.000 ml. Beleza! Bom, agora é o seguinte. O exercício fala que a cada segundo, caem 5 gotas. Então, eu posso escrever assim. Em um segundo, caem exatamente 5 gotas. E uma gota, o exercício me fala que equivale a 5 vezes 10⁻² ml. Então, uma gota equivale a 5 vezes 10⁻² ml. Olha só que interessante, tá? No lugar de gota, aqui, posso colocar 5 vezes 10⁻² ml. Então, o que vai acontecer? Em um segundo, eu vou ter 5 vezes 5 vezes 10⁻² ml. Então, em um segundo, eu tenho 5 vezes 5, que vai dar 25, né? 25 vezes 10⁻² ml. Quantos segundos eu preciso para encher 9.000 ml? A famosa regra de 3, tá bom? Beleza! Então, vamos continuar aqui em cima. Deixa eu só dividir a lousa para ficar organizada aí para você. Bom, multiplicando o cruzado, eu vou ter 25 vezes 10⁻² x. Isto aqui é igual a quanto? Ó, 1 vezes 9.000. 9.000. Beleza! Beleza, tranquilidade. Tá. Agora, ó, pensa comigo assim, ó. Dá uma olhada aqui, ó. 25 vezes 10⁻². Vamos trabalhar um pouquinho. 25. 10⁻² é o mesmo que 1 sobre 10², não é? 1 sobre 10². Galera, 10² é 100. Isto aqui é x igual a 9.000. Dá passo a passo aqui. Olha só, você pode até passar este aqui multiplicando, depois dividir. Mas vem comigo, ó. Vamos dar tranquilidade. 25 dividido por 100 é 25%, né? Que é o mesmo que 1 quarto. Então, olha só. 1 quarto de x é igual a 9.000. Beleza. Faço este 4 multiplicando. 1 vezes x é x. Então, eu tenho que x é igual a 9 vezes 4, 36, né? 36 e acrescenta 3 zeros. Tá. Então, eu tenho 36 mil o quê? Segundos. Tá bom? Agora, olha para o exercício. Volta no enunciado. E vamos observar. Que ele quer o tempo em quê? Ele quer o tempo em hora. Tá bom? Então, vem, ó. O que eu sei? Que 1 hora equivale a 60 minutos. E 1 minuto, só passa aqui para você, ó. Equivale a 60 segundos. Então, no lugar do minuto aqui, eu posso colocar 60, né? Então, eu tenho que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Olha só. Você pode fazer mais uma regra de 3, né? Isso mesmo. Pode fazer mais uma regra de 3. Eu vou falar que é y horas agora. y hora corresponde a 36.000 segundos, né? Multiplica cruzado aqui, ó. Depois, você vai passar o 3.600 dividindo. Olha só o valor do y. Eu vou ter aqui o y, ó. Vou colocar aqui, ó. y é igual a 1 vezes 36.000. É o próprio 36.000. E esse 3.600 que vai estar aqui, ó. Multiplicando. Eu vou passar ele dividindo já. Então, eu vou dividir por 3.600. Beleza? Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vamos simplificar. Lembrando que esse y é em horas, tá? Corta aqui, ó. Corta aqui. Vai sobrar o quê? 10, não é verdade? Sobrar 10. Então, eu tenho aqui, ó. Que o valor de y é igual a 10. Vamos escrever aqui. y é igual a 10. Bom, observe que 10 é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 1, né? 1 vezes 10 elevado a 1. É o próprio 10, tá? Trabalhando aí um pouquinho. Propriedade de potenciação. Lembrando que esse y é em horas. Beleza? E isso, eu encontro o gabarito aqui, ó. Na alternativa B. Beleza? Espero que você tenha entendido. Fiz bem devagarinho, passo a passo, para que você entenda a resolução desse exercício. Tamo junto? E vamos que vamos! Amo!